Qual que é o alimento que o diabético pode comer à vontade, sem se preocupar com a glicemia? Antes de responder essa pergunta, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, educador em saúde e autor do programa online Diabetes Controlada, que já ajudou dezenas de milhares de pessoas a controlarem a diabetes naturalmente. E também do livro que surgiu desse programa, que tem o mesmo nome, Diabetes Controlada. Seja bem-vindo ao meu canal, não deixe de subscrever agora, ativar o sininho aqui para receber os vídeos que eu posto aqui quase que diariamente, além das lives que eu faço, e também estou presente em outras redes sociais, como Instagram e também Facebook. Coloca o Dr. Rocha que você vai me encontrar por lá. Não deixe de dar um like nesse vídeo aqui e deixar o seu comentário aqui abaixo. Eu quero saber se você gostou desse vídeo, sua opinião é muito importante para mim. Compartilhe o vídeo também, vamos espalhar saúde de fundos. Direto ao ponto, qual que é o alimento que o diabético pode comer à vontade? O diabético, ele pode apostar sem medo nas gorduras saudáveis e também nas proteínas de alto valor biológico. Juntas, sempre juntas. A proteína sozinha, ela pode elevar um pouco a glicose no sangue. Mas isso é mais problema para quem é diabético tipo 1, porque ele não tem insulina, o corpo dele não produz insulina. Então, qualquer pequena quantidade de glicose que tenha, que tem presente nas proteínas, pode alterar para ele. Para diabético tipo 2, isso não costuma ser problema. Mas, tanto para diabético tipo 1, quanto para diabético tipo 2, o diabético pode apostar sem medo nas gorduras saudáveis. Eu estou falando aqui de abacate, eu estou falando aqui de ovos que tem proteínas junto com a gordura, que é extremamente saudável, daí a importância das omeletes. E eu estou falando aqui também de, eu falei de ovo, você pode comer, você que é diabético tipo 2 sem medo, aí carne com gordura saudável, seja porco, seja peixe, fazer omelete com isso. E carboidratos fibrosos, carboidratos fibrosos do tipo folhas, foliáceos. Por quê? Brócolis, couve-flor, alface, agrião, rúcula, folhas em geral, brócolis, couve-flor, quiaba, vagem, são alimentos ricos em fibras, que vão ajudar no intestino, ricos em água e ricos em minerais, vitaminas e minerais. Seu corpo precisa disso. Tente associar as folhas com as gorduras saudáveis. Você pode regar azeite, você pode colocar óleo de coco, você pode colocar pedaços de abacate. Então, associe sempre, faça sempre essa associação, nunca se esqueça que as gorduras saudáveis junto com a proteína de alto valor biológico e as folhas são os alimentos que o diabético pode comer sem medo. Tá bom? Anota isso, aplique isso, coloque os resultados aqui abaixo. Coloque sua opinião aqui abaixo que eu quero saber. Você já usa esses alimentos no dia a dia? Se não, comece a usar logo. E não deixe de subscrever no canal e nem de curtir o vídeo. Vamos espalhar saúde juntos. Essa é a minha missão de vida e eu conto com a sua ajuda aqui nas redes sociais. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí